só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? porque ele me pagou e é por isso mas irmãos, eu quero dizer que graças a Deus eu vou povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? tudo bem? sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família Deus escrito, eu amo vocês meus amados, mais um barraco, mais uma baixaria uma confusão em cima do altar, do púlpito veja só, o pastor convidou Vitória Souza para pregar e pagaram o cachezinho dela tudinho e na hora eles disseram que Vitória Souza ia ministrar a palavra ministrar, agora disse a ela o seguinte você só tem 30 minutos para ministrar a palavra porque a gente te pagou então você só tem 30 minutos a gente quer que você ministra a palavra por 30 minutos aí Vitória Souza foi na hora da que teve a oportunidade arreou a lenha lá, falou isso aí, tudinho expôs para todo mundo isso daí e abandonou o púlpito, disse eu não sou produto eu cobrei, eu não cobro muito caro é só uma ajuda para a minha alimentação depois o pastor foi, pegou o microfone disse, não era para convidar ela tire ela daqui meus amados, vamos ouvir isso daí veja só o que está acontecendo ô meu pai do céu é uma confusão atrás da outra meu irmão é uma confusão atrás da outra vamos ouvir isso aqui ouça isso aí, irmão colocar aí para vocês aí, viu dá um abraço aqui para o meu amigo o Ziel aí um abraço para o Chico Gosto Deus te abençoe, meu irmão olha isso aí queridos, eu quero deixar algo claro aqui para vocês eu não vim aqui como estrela eu não vim aqui como artista eu não vim aqui como um produto eu vim aqui para adorar Jesus aqui é um culto amém? e quem me acompanha aqui deixa eu ver quem me acompanha glória a Jesus que bênção quem me acompanha nas redes sociais sabe que a vitória tem uma palavra a vitória tem uma ministração e foi passado um cronograma para mim que eu estaria ministrando aqui hoje entendeu? só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto tá bom? porque ele me pagou e é por isso mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos porque pela lógica o valor que nós pedimos é o combustível uma ajuda de custo para a gente comer na estrada eu não cobro muito caro não porque eu não acho justo tá bom? então eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito eu cheguei aqui passou o cronograma depois mudou eu vim aqui para adorar a vitória não é produto eu sou uma adoradora tá bom? então eu quero dizer para vocês que como o pastor me vê como um produto eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto eu sou adoradora glória a Deus vai por Deus meus irmãos a paz do Senhor Jesus primeiro o pastor não ia trazer ela viu? por todo escândalo que aconteceu o pastor não ia trazer ele não nos perdoa tá filha mas que era irmã tá bom? nós não trazemos nós não íamos trazer ela para a nossa igreja muitos obreiros mas eu quem pagou isso foi eu o pastor da igreja que pagou e o pastor da igreja que faz como o pastor manda não é como o que é não a luz de Jesus ele é produto na verdade tá bom irmão? vamos ouvir a luz de Jesus fio? tira ela aí irmão irmão paguei 3 mil tchau fio beijo agora meus amados vamos lá vou trazer aqui para vocês vamos lá vamos lá para que ela subir vamos aqui irmão vamos aqui entendam aí uma humilde opinião para que ela subir no altar para fazer isso? para que? por que subir no altar para fazer isso? porque ela não se resolveu lá com o pastor lá embaixo eles dois eles lá porque eles não se resolveram lá embaixo por que? antes de subir no altar lá no púlpito lá no palco para se apresentar não se resolveram lá embaixo parece que ele falou aí cerca de 3 mil reais isso aqui no outro não sei quanto né? tem aí coisa aí que é como 7 mil vamos lá veja só veja só irmão para que? veja só meu Deus do céu não é possível que o pai dessa moça que acompanha ela não tenha nenhuma sabedoria não irmão a filha dele um escândalo atrás do outro não é possível que esse pai dela não tenha sabedoria não quando chegou lá na minha humilde opinião não estou mandando você concordar comigo mas vamos analisar eu quero saber da sua opinião você vai deixar aí no seu comentário quando pagou foi tanto pronto isso é o que dá isso é o que dá viu? pagou mesmo então você disse que é 30 minutos então tem que ser do jeito dele porque ele está pagando infelizmente é isso você foi lá já que você foi lá quando chegou lá ele acertou uma coisa com você um negócio lá e foi outra qual era a sua? resolvia lá embaixo com eles o pai dela que acerta tudo quer preparar as agendas dela se eu não me engano é o pai dela vai para todo canto com ela chamava ela olha filha aqui acertou assim assim então é melhor você não subir no altar para pregar é melhor você não subir no altar para pregar daqui mesmo a gente vai embora tá bom? vamos embora tudo certo aí ela foi ela foi em cima do altar e expôs isso daí o pastor chamou ela de produto que era isso que era aquilo outro confusão confusão aí o pastor depois também para completar ela não ia trazer ela não viu? a gente não ia trazer ela não porque ela é um produto mesmo isso aquilo outro olha que vergonha irmão se a que a menina é um produto que vocês acham também um pastor aí que acha que era um produto para que vocês foram chamar ela e pagar ela? para que? eu não estou dizendo aqui não estou aqui para defender nenhum lado não o outro está errado os dois lados porque se eu sei quais as pregações dela se eu tenho uma igreja eu vou convidar ela para lá para que? não vou convidar ela eu não vou convidar ela não vou pagar ela pela minha igreja vou deixar ela seguir o ministério dela e vou orar pela vida dela não é? faltou falta de sabedoria para ela também e o pai dela também porque a menina é jovem o pai dela tem que estar aí ou meu irmão em nome de Jesus Cristo pelo menos dizer filha não faça isso não vamos para mais uma baixaria aí aí o povo vai sair falando não está errado porque está perseguindo a selva de Deus não meu irmão entendeu? o pastor também se o pastor não ia trazer ela que vocês sabem se ela é o produto para que vocês trouxeram ela também? se vocês tiverem falado isso com ela meu chamando ela de produto humilhado ela mesmo a gente sabendo que ela cobra tudinho não estou tirando a responsabilidade dela mas para vocês também trazer ela para fazer essas coisas com ela é melhor não trazer para que isso também? vamos ser sinceros aqui irmão você que está aqui comigo você já sabe que ela prega você sabe que ela cobra que ela tem o cachê dela as coisas dela se você não concorda com as pregações dela com as coisas dela você vai trazer ela para a sua igreja para quê? arruma outra pessoa bota os irmãozinhos aí para pregar porque também é difícil aí também né? aí vê só ela subiu falou essas coisas o pastor pegou o microfone dela e leia também os dois errados os dois porque os dois eram para se reunir antes dela subir no altar e se resolver lá embaixo se fosse para pregar pregar se fosse para pregar resolvia aquilo ali pronto vá-se embora Deus te abençoe e ponto final e outra coisa não tinha nem tirado ela da casa dela para ela ir aí não é irmão eu não estou aqui defendendo um lado nem outro eu estou dando meu ponto de vista aqui por uma parte ela errou e por outro pastor errou também pastor errou também se por que tu vai convidar um produto se tu tem na tua cabeça que ela é um produto para que tu vai convidar ela na igreja para jogar na cara dela que ela é um produto e ela tem que fazer isso aquilo o outro também tem isso aí vamos ver isso aqui de novo eu vou deixar para vocês acompanhar na íntegra e você deixa aí no comentário sua opinião o que é que você acha sobre isso irmão eu dei a minha opinião aqui eu não sou o dono da verdade o dono da verdade é Jesus ele é o caminho à verdade e à vida é uma simples opinião minha o que você acha deixa aí no seu comentário quero saber fique com o vídeo na íntegra Deus te abençoe às 23 horas às 21 horas live aqui no canal vamos lá e vou deixar o link do canal de oração no primeiro comentário fixado onde às 23 horas a gente está lá trazendo a palavra de Deus e orando pela sua vida vamos ouvir isso aí quantos deram para adorar Jesus aqui nesse lugar queridos eu quero deixar algo claro aqui para vocês eu não vim aqui como estrela eu não vim aqui como artista eu não vim aqui como um produto eu vim aqui para adorar Jesus aqui é um culto amém e quem me acompanha aqui deixa eu ver quem me acompanha glória a Jesus que vença quem me acompanha nas redes sociais sabe que a Vitória tem uma palavra a Vitória tem uma ministração e foi passado um cronograma para mim que eu estaria ministrando aqui hoje entendeu só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto tá bom porque ele me pagou e é por isso mas irmãos eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos porque pela lógica o valor que nós pedimos é o combustível uma ajuda de custo para a gente comer na estrada eu não cobro muito caro não porque eu não acho justo tá bom então eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito eu cheguei aqui passou o cronograma depois mudou eu vim aqui para adorar a Vitória não é produto eu sou uma adoradora tá bom então eu quero dizer para vocês que como pode que eu me ver como um produto eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto eu sou adoradora glória a Deus vai por Deus meus irmãos rapaz do Senhor Jesus primeiro o pastor não ia trazer ela viu por todo escândalo que aconteceu o pastor eu ia trazer ele nos perdoe tá filha nós queríamos ela iria trazer tá bom nós não traz nós iremos trazer ela para a nossa igreja muitos obreiros mas eu quem pagou isso fui eu pastor da igreja que pagou e pastor da igreja que faz como pastor manda não é como que eu não a Deus Jesus ele é produto na verdade tá bom irmão vamos ouvir a lei de Jesus fio tira ela irmão paguei 3 mil tchau fio beijo levante as suas mãos aos céus levante as suas mãos aos céus comigo nessa noite nós te adoramos Jesus essa igreja é tua nós pertencemos a ti Jesus a ti a ti a ti a 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 Amém.